Música Ministério de Solidariedade Social for na apoio e emergência da vítima inundação Yasuko Bideu Santana Diretor-Geral, Ministério Solidariedade Social, Florencio Pina Dias Gonjaga, Ministério de Solidariedade Social for na apoio e emergência da família Siranebe da vítima inundação Yasuko Bideu Santana Relacionamento com o Udambot que acontece com a sexta-lourocrata e a capital dele, onde estraga a comunidade e a helafat Quando o Udambot que o Udambot que é a musul que é a raiz de capital dele O Udambot que é a decisão do ministro O Udambot que é a intervenção direita O Udambot que é a condição de famílias Siranebe afetada O Udambot que é a parte do posto administrativo Cristo Rei no Seda Veracruz não é afetada Mas o Udambot que está um tempo Acompanha a sua excelência ministra O secretário de Estado de Proteção Civil O Udambot que é a aldeia Manumata Suku Bideu Santana O Udambot que é a companhia sua excelência Consegui que é a uma saída de famílias Siranebe afetada O Udambot que é a identificar 30 famílias Siranebe afetada E o Udambot que é a preparação Ais-han balão Ais-han complementar balão Também depois de estar a redireita Siranebe afetada Ais-han balão que é estragos E apoio de Itafone A natureza e a emergência E a gente que está aqui Ajuda a Siranebe afetada Ajuda a aguentar Ais-han balão e a larga Ais-han balão que é a Seda 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 Seu Bideu Santana Alessandrinho Mesquita da Costa Brás Agradece-se-ba O Ministério de Solidaridad Social O Secretário de Estado de Proteção Civil Também foi na apoio Ais-han complementar Bá vítima afetada Ais-han balão que é a Seda A emergência Asembando à Seda Não é que é uma chance O problema Ajuda a minha autoridade A comunidade A Basica Avisão Comunidade Aula Ações São lipos Apóys Aos Ministérios Solidar Adelanto Show para o Rio Bahia, a aldeia Mano Mata. Quase a comunidade de Baracnabema que tem inundação, se a Baracnabema questiona-los. Também temos a autoridade local, a parte do Ministério da Levante, o Rio Bahia, o Ministério do Soldado Social, o secretário de Estado de Proteção Civil, o Rio Bahia, 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 tem que coer o aliado local. A parte Weahia é submeter, a lista de Bakir e o SNB. Tacobaro, Tocobaru no Motaklaren, mebekomnidade IHA Aldea, Tolu, Hanesan Sagrada Familia, Tocobaru no Motaklaren, Sidaupgetan Apoyo. João Bosco Dias, Tomas Suarez, ZMN.